Antes de começar a vender na Amazon, é preciso pensar em como suas mercadorias vão chegar até seus clientes. Nesse vídeo, vamos apresentar quais opções nossos vendedores parceiros possuem para enviar seus produtos. Depois que você cadastrar sua loja na Amazon, você poderá escolher entre estocar e enviar seus produtos por conta própria ou usar o FBA Logística da Amazon e deixar essa tarefa para nós. O Envio por Conta Própria permite maior controle sobre seu inventário de produtos. Se você deseja cuidar de seu envio, também oferecemos programas de entrega que podem te ajudar. Ao optar pelo Envio por Conta Própria, você será responsável por configurar seu frete, atender aos clientes e gerenciar as devoluções. Para isso, acesse a aba Configurações de Envio e personalize suas tarifas de frete e prazo de entrega. Lembre-se de utilizar nossas opções de auto-preenchimento para gerar tabelas de frete assertivas em apenas alguns cliques. Com o FBA Logística da Amazon, você armazena seus produtos em nossos centros de distribuição e não precisa se preocupar com o resto. Reembolsos, devoluções, pós-venda. Tudo é por nossa conta. Além disso, clientes Prime recebem frete rápido e gratuito, sem valor mínimo de compras nos produtos enviados pela Amazon. Os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para as compras acima de R$ 99,00 em livros e acima de R$ 149,00 nos produtos enviados pela Amazon. Para você que busca economia de tempo e deseja escalar o seu negócio com o FBA, você irá conseguir as duas coisas. Você também pode contratar o programa FBA e continuar atendendo outros pedidos por conta própria. Afinal, essa escolha depende dos objetivos que você possui para a sua loja. Por isso, você pode alterar o seu método de envio sempre que desejar. O mais importante é sempre entregar seus pedidos de forma rápida e prestar um ótimo atendimento aos nossos clientes. Agora é com você. Escolha o método de envio que faz mais sentido para a sua operação e comece a vender na Amazon.